Ei cara, tenta ajustar essa postura aí, tem duas garotas gatas olhando pra você e você vai ficar desse jeito, nada apresentável, sério. Ai céus, parece até alguém que eu conheço comprovado de coluna. Enfim, olá pessoal, sejam bem-vindos ao Persona Seacrua Royal. No episódio de hoje, nós iremos falar com a Shihaya, mas não para fazer o seu confidence, pelo menos não agora. Eu quero ter um Lucky Reading porque queremos aumentar o nosso Knowledge desesperadamente. Gente, considerando que todas as garotas que nós queremos sair só gostam de caras super inteligentes, então... É, nós vamos aumentar aqui o nosso Knowledge para uma coisa super boba, pra falar a verdade. Eu não sei porque eu tô fazendo isso, vocês podem me chamar de Simp, se for o caso, eu não ligo. Se for pra ser Simp de alguma garota de Persona Seacrua, eu não ligo. Enfim, agora que nós tivemos o nosso Knowledge aumentado, nós vamos para o LeBlanc, porque é lá que nós vamos ficar mais inteligentes. Sim, em um café, quem diria. Olá, sou a Júlio, tudo bem? E olá, palavras cruzadas. Pois é, esse era o troço que eu disse super fútil que vai nos fazer aumentar a nossa inteligência. E eu ganhei 5 mil ienes pra aumentar um pontinho a mais. Porque isso só dá um de Knowledge. Enfim... Ahm... Qual é a Kriptonita de todo adolescente, eu diria? Ahm... Ou... Essa é a adaptação que eu quero fazer pra essa pergunta, então... Deixa eu pensar... Hum... Qual seria? Talvez... As provas? Assim que eu encontrei um F... Aqui, aqui... Não é como se eu já não soubesse a resposta, só tava fazendo drama. Ahm... Finals... Cadê? Ahm... Aqui... Wait, what? Ahm? Oh, eu pus... Finale! Não, what? Ahm... Onde tava o meu cérebro agora? Ok, final... Finals... Provas... As provas que são feitas no final de um semestre que determinam quão proficiente um aluno foi durante cada assunto... É... Sobre tal assunto... Um ciclo e um X são símbolos usados para essas provas, mas eles significam... Coisas diferentes do Japão e em outros países. Sim, é por isso que em alguns jogos... O botão de confirmar é o bola ao invés do X e vice-versa aqui... Na América e Europa e tudo mais, porque... Lá o X pra confirmar não é muito usado, é mais usado pra... Sabe? Recusar. Enfim... E agora que nós aumentamos o nosso knowledge, eu posso de fato sair com a Shihaya. Porque... Eu tô meio atrasada no meu convidado com ela, eu não vou mentir. Eu tenho muito pra te mostrar hoje. Me mostra então, garota. Olha o treinamento mental para esportes. Ah, e... Construindo sua carreira de sucesso a partir do chão. Tem até um livro sobre o segredo de ser um bom ouvinte. E foi escrito por um dos hostes do Clube Ginza. Só pra escolher os livros que eu ia trazer, me custou metade do meu dia. E tem um montão de outros lá na minha casa que eu quero trazer mais também. Eu comecei a usar como referência esses livros pra poder dar conselho aos meus clientes. Dessa forma, eu posso sugerir outras alternativas ao invés de só fazer eles seguirem o seu destino. É uma boa. Que bom que você tá procurando novas formas de trabalhar. Mas é claro. Afinal, eu preciso conseguir dar conselho aos meus clientes pra eles poderem ter o seu futuro. Enfim. O que eu realmente queria te falar é que... Eu... Cheguei numa nova filosofia pra leitura do destino. Aqueles com forte convicção podem de fato mudar o destino. Ah, e... Quantas pessoas que eu vendia a Pedra Sagrada... Eu... Comecei a ler o destino deles de graça. Que bom, né? Eu gostaria de devolver o dinheiro que eles me deram, mas... Ah... Você gastou tudo? Ah... Bem... Ah... Eu estou interrompendo. What? Ah... Yokora-san! Há quanto tempo, Maidan... Ou Dama... Como vocês preferirem... Ah... O que você faz aqui? O presidente pediu para eu viver como as coisas estão indo. Ah... E quem é você? Ah... Esse é o meu aprendiz. Eu não apresentei ele para o presidente ainda. Você está dizendo que você está tão ocupada que precisa contratar um aprendiz? Sim, ele tem me ajudado bastante. Entendo. Bom, eu acho que deveria esperar tais visões lindas de você, Maidan. Isso foi um trocadilho. Eu juro que eu não entendi. Agora. É melhor eu ir indo. Muito obrigada por dar uma passadinha aqui. Tchau, tchau. Vai embora. Pelo amor de Deus. Desculpa por você ter visto isso. Você está com problemas? Não, não é nada sério. Eu sei que é sério, mas enfim. Bom, é um assunto particular, Turner. Nada que você deveria se preocupar. Espera. Talvez você esteja preocupada comigo. Não, eu estou preocupada com o cara. É óbvio que eu estou preocupada com você. Estou tão tocada. Muito obrigada. A minha sócia aumentou. Só de ter você por perto, Turner. Já sei. Como pagamento, eu irei prever o seu futuro quando você quiser. Você já faz isso. Só que eu tenho que pagar 5 mil ienes. Eu ainda tenho que pagar 5 mil ienes. Tudo bem. Não é como se eu tivesse mudado alguma coisa. Mas pelo menos nesse nível a gente consegue aumentar a nossa affinity com outros confidantes. Isso é bom. Ah, é melhor eu fechar por hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Shihaya. Tchau, tchau. Eu, de fato, bocejei, meu Deus. Vamos ver. Nossos planos para hoje são... Hã? Nós não temos um plano? Uh-oh. Cara, eu literalmente bocejei. De verdade. Sem forçar. Ah, eu estou fazendo compras com o Makoto. Quando nós terminamos e já estamos indo para aí. Sinceramente, eu queria trazer a Futaba conosco. Nós não podemos levar ela para uma multidão assim logo de cara. É muito cedo. Às vezes, medidas drásticas são necessárias. Eu concordo, Makoto. Vamos namorar. Ah, pera. A gente já está namorando. Que palavras mais afiadas. Ah, você sabe que vai precisar passar por isso algum dia, certo? Na verdade, a roupa da Queen já é cheia de espinhos também. Eles devem machucar se eu tocar neles. Eu, honestamente, já pensei nessa possibilidade também. Você também não, Yusuke. Ei, isso parece divertido. Eu também quero tocar nela. Nós estamos falando da Futaba aqui. Isso não envolve você. Nota Aena é fria com Ryuuji. Não faça essas notas. Enfim. Ah, já estamos chegando. Ah, meu coração está acelerado. Hum, o que elas estão tramando? Eu não sei. Mas eu também quero tocar na roupa da Queen. Eu também quero tocar na roupa da Queen. Hoje é o quarto dia já. Estamos ficando um pouco melhor em lidar com outras pessoas? Ah, não sei. Não consigo realmente dizer. As pessoas não podem mudar seus hábitos de profundidade tão facilmente. Bom, vamos dizer que você fez um pouco de progressão por agora. Ah, peraí. Você vai me enxergar. Mano, essas meninas estão tarde. O que você acha que eles estão fazendo nos esperar assim? Olá? Por favor. Desculpa. Desculpa por essa lato. Nós estávamos procurando em diversos objetos e não sei o que a escolha. Procura? Procura o que? Um caminhão, claro. Para Futaba-chan. A caminhão? Um caminhão. Um caminhão. Não tenho uma, você? Não, mas... Ok, vamos ensinhar você agora. Agora. Agora? Você pode ir para a lato se não tem um caminhão. Não temos muito tempo lefto, você sabe? Mas... Uhhh... Uhhh... Você sabe o que vai acontecer se você tentar olhar, certo? Oh, wow! É perfeito! Estou amazes que você foi capaz de ver com essa acúria. Eu sei, certo? Vamos lá! Está funcionando! O que? Isso não faz nada! Isso é normal para uma swimsuita. Agora, precisamos de puxar esses um pouco mais assim. E aí? Puxa! Você deve mover eles com tanta força? Você tem que colocar um pouco do que isso! E aí! Vamos lá! E mesmo eu estou impressionada! Eu perguntei o que eles estão fazendo lá. Eles estão... Estão fazendo ela tentar a camada de piscina, certo? O que mais poderiam fazer? Futaba e sua camada de piscina... Eu acho que isso faria um bom pintor. Talvez devemos perguntar a Makoto sobre isso. Que louco! Eu falo do ponto de vista artístico. Deixe-se ir, ok? Devemos ficar em casa. Vocês são muito filhos. O que é com toda a raça? Algo sobre uma camada de piscina? Sim, vamos para a piscina de piscina. Então, eles estão tentando algumas camadas de piscina. Futaba vai para a piscina. Eu não pensei que eu nunca vi ela ter tanto interesse em ir fora de novo. Bom, então. Parece que nós estamos bem para ir com a camada de piscina. Tudo bem, eu acho que parece muito bom. Agora você só tem que tirar essas camadas de piscinais. Vamos lá! Straighten-se de novo. Certo! Ela pode ter algum problema. Bom, mas eu espero que ela possa fazer algumas memórias com vocês. Eu acho? Talvez. Hum... Você não parece tão confiante assim. Cala a boca, Nari! Ah! Finalmente está começando a aparecer férias de verão! Ainda assim. Eu estive pensando em algumas coisas agora que tudo começou a se acalmar. Tipo o quê? Os colapses psicóticos, a psicologia cognitiva. E também aquele Black Mask. Ou o cara da máscara preta que o Tejo vai chamar de Black Mask porque isso é o mais maneiro. Eu me pergunto quem é esse cara. Vocês acham que ele está fazendo a mesma coisa que nós? Ahn... Dito isso, nós não temos muita informação sobre ele agora. Teremos que investigar um pouco mais. Eu posso ajudar, Nissa? Será que dá para falar sobre isso outra hora? Cara, eu estou morrendo de sono. Você não pode dormir, Rield. Ok, então. Boa noite. Foi Tabachá? Boa sorte amanhã também. Ei... Boa sorte para nós, na verdade. Eu acho que amanhã é o dia de cuidar dela. A gente... Eu não sei, mas... Hoje... Ainda é noite. Nós temos a noite livre para sairmos por aí. E... Opar algumas coisas. Porém, hoje é outro dia morto também aqui em Persona. Pelo menos no meu... Let's Play. Então, tudo o que nós podemos fazer é ir no Red Line District. Eu poderia começar... Quer dizer, continuar o conforto com o Sojiro. Se eu tivesse afim dele com ele. E... O nível necessário da parada. Mas... Eu não tenho. Então... Vamos só aproveitar essa noite para poder vir aqui no Crossroads e... Trabalhar. Porque... Vai ser importante trabalharmos hoje. Olá, Lala. Escargou. Pois é. E sim... Ah... Nós já vamos continuar o conforto com o Sojiro muito em breve. Porém, hoje eu quero trabalhar aqui no Crossroads para poder liberar uma coisa aí. Ainda nesse episódio vocês vão saber por quê. Mas... Estarei interessado em trabalhar aqui à noite. É claro que sim. Você talvez não tenha percebido, mas você tem bastante potencial, jovem. Ah... Obrigado, Lala. Eu posso te ensinar os básicos de como administrar o lugar aqui. Não se preocupe. Não tem nada de legal. Bom... Se não tem nada de legal, você não precisava falar que não tem nada de legal. Mas... Ei... Tudo bem. O que me diz? Você quer trabalhar aqui hoje? Eu quero. Tá legal. Então vá trocar de roupa. Trocar de roupa? Ah... Ó... Ok. Eu só pus um avental. Ufa! Ok. Eu vou te explicar o que fazemos aqui, querido. Como é a sua primeira vez, então... Você talvez esteja um pouco assustado, mas tente relaxar. É um trabalho fácil. Eu primeiro preciso que você me ajude com as tarefas aqui no bar. Como lavar os pratos, limpar a mesa e tudo mais. Eu tenho alguns clientes que gostam de conversar, então eu não posso fazer essas coisas sempre. É por isso que você está aqui. Ah, tá. Você quer conversar com os clientes enquanto eu trabalho. E... Então aqui está. Essa é a explicação. Alguma pergunta? É... Não. Parece fácil. Bem, então acho que você pode começar imediatamente. Já está quase na hora dos clientes chegarem, então... Boa sorte. Valeu, Lala. Tá bem de boa aqui. Oh, meu Deus! Tem uma bolsa ambulante! Socorro! Imagina se você tivesse que se vestir de crossdress! Ah, você... Ah, eu adoraria ver isso. Cala a boca, Morgana. Para de mexer a bolsa, seu... Muito obrigado pela ajuda. Um menor de idade como você deveria voltar para casa cedo. Sete mil? O que é isso? Isso é tipo... Sem brincadeira? Quase quinhentos reais! Caramba! Valeu, Lala! Caramba! Eu queria receber quinhentos reais só por esses minutinhos que eu fiquei trabalhando. Não, é. Não dá para ter a vida do Jack, né? O cara é bonito e cheio da grana. Eu esperava que você fosse conseguir uma informação de um alvo aqui. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim. Vamos voltar para cá depois. Vai ser mais fácil ver os clientes rosto a rosto quando nós estivermos nesse lugar cheio. É. Então, basicamente, nós temos que voltar aqui em breve se quisermos um novo alvo do Mementos. E também se quisermos aumentar mais as nossas estátuas. Uma parada legal daqui é que nós podemos aumentar 2 estátuas dependendo do cliente que vir nos visitar quando estiver cheio o lugar. E é o que nós iremos fazer muito em breve. Talvez nesse episódio ou no próximo. Então, o que nós deveríamos fazer hoje? Vamos ver... Quer comer juntos? Você sabe, como nós tínhamos o Hot Pot aquela vez. Isso pode ser uma boa ideia. Seria uma ótima maneira de fortalecer as nossas amigas inter-squad. Eu... eu posso fazer isso. Ok, eu vou tomar uma cola e um alvo com rosto. Oh, e faz isso um grande, por favor. Eu gostaria do mesmo. Claro que eu posso. Não há dúvida na minha mente. Mano, você perdeu o ponto aqui. Nós deveríamos estar ajudando Futaba, não... ...stuffing nos faces. Eu quero o mesmo. Extra-large. Ah, eu comi muito. Verdade, Futaba. Eu estou impressionado. Na verdade, seu apetite é muito bom ver. Eu prefiro isso para as mulheres que não comem muito. Você deveria não ficar me atingindo. Como ruim. Sojiro, me ajuda! Você está parando isso. Então, isso significa que o nosso treinamento está indo bem? É bom. Vamos com isso, então. Ei, deixe-me fazer vocês um café depois. É para mim. Obrigado. Eu quero um coco acido! Você não pode lidar com as coisas boas boas, certo? O coco acido é bom? Sim, definitivamente. Extra-loco, por favor. Hum... Eu não acho que nós já tínhamos um aluno tão bom. Uhum... É muito divertido. Parece que o Yusuke, no fim das contas, é o único que consegue apreciar o café do chefe de verdade. É porque eu ainda não tive essa oportunidade, mas... O que vocês acham que devíamos fazer sobre o nosso passeio na praia, então? Vocês acham que a gente vai poder ir logo? Bem, ela acabou de começar a falar mais, não é? Ela tem feito bastante progresso desde o início que começamos a fazer isso. O que acha, Futaba? Já se sente preparada para amanhã? Amanhã? Ah, isso é muito cedo. E eu preciso me preparar antes. Você tem que dar um jeito, Futaba. Hum... Eu devo ficar bem se for depois de amanhã. Eu acho? Bem, então, depois de amanhã vai ser o dia. Apenas nos avise se você não se sentir preparada. Tudo bem, Futaba? Tá... tá legal. Eu... eu consigo. Parece que sabemos quando realmente terminarmos agora. A praia está finalmente dentro do reach. E prepare-se para um dos momentos mais engraçados dessa série, quando fomos de fato para a praia. Ok. Que não vai ser agora. Futaba não está pronta ainda. Culpem ela por isso. Seria logo agora nesse episódio. Mas... Nós temos mais coisas para fazer. Mais confidantes para completar. E mais rifumis para sair. Então... É... Aparentemente ela quer dessa vez aumentar o nosso confidante, graças a Deus. Então, oi, rifumi. Eu venci de novo. A batalha é minha. O supremo reino de Togo está completo. Todas as minhas peças foram derrotadas. A rifumi acabou comigo. Quem diria? E pensar que você conseguiria continuar de pé depois de ser acertado pela minha espada infinita de prata? Você melhorou? Considerando que tinha que enfrentar o meu golpe de prata logo no início do combate? Ou da partida, melhor dizendo. Ah... Eu só senti uma real inspiração vindo de você. Eu preciso pensar em novos movimentos. Temo que você irá me superar algum dia? Se... Eu não ficar mais forte. Nem ferrando. A partida mistosa contra o profissional que minha mãe está arranjando já foi confirmada. Ele é um jogador de jogo bem famoso. Eu estou focando em ser a primeira mulher a atingir o nível profissional na liga. Tenho certeza que eu iria chamar bastante atenção. Especialmente depois daquele artigo. Porém, eu não pretendo perder. Essa é a minha chance de mostrar as minhas verdadeiras habilidades. Eu confesso que... Ainda estou um pouco preocupada. Você não precisa. Você... Você é rifo Michogo. Se alguém vencer, vai ser por sorte no fim das contas. Você tem razão. Porém... Quer dizer que... Eu tenho chance de vencer assim como o meu oponente também tem. Para ser franca... Eu não tenho certeza de quão habilidosa eu sou contra um profissional de verdade. Espera, você nunca enfrentou um profissional? Ou ela nunca esteve na liga? É verdade? Oh... Isso é... Não, você consegue, rifo. Eu confio em você. Mas eu já estou farta de ser tratada só como uma idol. Eu tenho que mostrar para eles do que eu sou capaz. É! Acaba com eles! Mostra do que você é feita, rifome! Ah... De tudo de si! É! Pode deixar? Então... Tem um movimento que eu queria tentar. Você... Pode jogar mais uma partida comigo? É claro que sim! Muito obrigada! Colocar as peças estrategicamente em pontos da zona inimiga para aumentar a sua chance de conseguir o ouro. Hã? Eu li isso certo? Eu li isso certo? What the fuck? Eu não entendi nada dessa regra, mas tudo bem. Certifique-se de usar essa tática no seu próximo partida. A partir de hoje, tente roubar as peças sempre que você quiser. Ah... Ah... O jogo é muito complicado. Meu cérebrozinho não aguenta. Ah... Can't go! Alright. Bem, vamos começar a partida. Eu posiciono esse manto dourado em cima de seus lençóis. Faça isso com orgulho. O que? 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 O que... O que? Você vai lá até amanhã. Então vire para as peças, vá façadas. São apenas para que não ca transnação muito. Peças? Oh. Você não sabe fazer isso depois. Ele tentou ir a um forçamento as peças, mas sai exerda. Cheg mais e ficou preocupada no crowds, ele vai se tornar de casa como um羅átil. Peças, a verdade? Olá. Oh, bem-vindos. Oh, você... Huh? Você conhece os outros? Espera, você não... Eu sou a Kachi. Oh, sim. A pessoa na TV e coisas. Então, o que te traz aqui, Sr. Detetive? Este lugar é mais do que eu imaginava. A atmosfera é maravilhosa. A Sia-san recomendou-me tão forte. Eu já disse tudo o que eu sei. Não há mais nada que eu tenho para vocês. Oh, não. Isso não é minha intenção. Eu só vim para gostar de um café. Oh. Então ela está? Oh, você deve ser Wakaba Ishiki. O que será? Tenho o que você recomenda. Está chegando agora. Hum. Parece que eu não soube. Não importa onde eu vá. Eu vou te desculpar. Eu vou te desculpar. Eu vou te desculpar. com algum homem de um homem. Ela foi desculpar quando aprendeu que ela era morrendo. Esse desculpar iria a sua morte. Graças a ele, eu passei de casa para casa para casa. Mas eu faço muito bem por mim hoje. Hum. Ah, sim. Majed. Pensar que eles seriam desculpar por outro hacker. Eu não sei se o que a Majed foi desculpar por eles. Ou um apontador. Hum. Você é Futaba-chan, certo? Sai-san me disse sobre você. Muitos adolescentes de sua idade parecem fãs do Phantom Thieves. Você também gosta? O que é o problema? Você também é popular, Akechi. Obrigado. Mesmo que eu gostaria de não ser comparado com as pessoas como o Phantom Thieves, se possível. Hum. Isso é gostoso. Você consegue beber esse café todos os dias? Eu estou muito orgulhoso. Eu nunca pensei que você estaria jogando nesse café. Parece que compartilhamos algum tipo de bondade. Ahahah. Obrigado. Eu acredito que o sucesso traz as pessoas juntas. É estranho, mas conversar com você é pensamento. Bem... Eu acho que encontrei meu café. ... ... Anda, sai logo daí! Eu tô aqui no lado de fora! Sou Juru, a tua filha que tá me chamando. Não é culpa minha. Eu passei no Moná no caminho de volta, mas eu vou pegar a Sou Juru. Eu estava preocupada, então eu decidi seguir ela. Ela conseguiu comprar tudo de sua própria. Se ela consegue fazer isso, ela deve estar bem. Além disso, ela fez um ótimo trabalho pegando aquele detective. Sou Juru, rápido, rápido! Nós vamos ter um festival de fogo! Espere, Futaba! Eu ainda não coloquei meu cigarro! Vamos lá! Não pegue o cigarro em mim! Super double move! Whee! Você ouve para... Ei, o gato não gosta do cigarro. Deixem os flores de ele. Fala! Eu fiz um grande! Sou Juru, olha! Olha! Fala! Fala! É... Fala! 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 Okidoki! Eu vou fazer 10 agora! Não, não! Ela acha que eu sou algum tipo de brinquedo. Ela acha, cara. Ela só queria brincar um pouco. É, você é um brinquedo. Tá legal! Nós vamos para a praia amanhã! Eu estava tão ansiosa por isso logo! Estaremos confiando a Futaba aos seus cuidados, Jack. Wait, what? Não vai ser todo mundo... Legal... Eu consigo me virar sozinha? Hum... Eu duvido. Eu apenas peço que você tente não se separar de nós no meio da multidão, tudo bem? Relaxa! Eu já me preparei caso isso acontecesse... Ah! Isso não me deixa nem um pouco menos preocupado. Tenha certeza que você tenha um olho na ela. É muito difícil ir solo, não só se assistir alguém outro. Mas ainda, vamos aproveitar a praia. Finalmente, nós podemos ter um bom tempo. Sim, cara! Finalmente, vamos ter esse episódio da praia! Mas não será hoje! Eu sinto muito! Eu preciso desse cliffhanger porque eu quero ter uma thumbnail legal e eu também... Estou numa situação não muito... Ah... Como eu posso dizer? Confortável de se estar pra fazer longas gravações. Eu explico tudo melhor no meu Twitter. Se você estiver curioso e quiser saber... O meu Twitter é arroba haytale. Se você quiser, é só ver aí na descrição e tudo mais. Me siga, eu posto muitos memes legais lá. Enfim... É... É melhor eu terminar logo isso antes que eu desmaie. Não de sono, de outra coisa. Detalhes no meu Twitter. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, iremos para a praia com a Futaba. Finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanto preparativo... Chegou a hora. É quase tanto preparativo quanto o palace dela pra derrotarmos a sua mãe. É isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenham reparado alguma coisa diferente nele. E... É... A gente se vê no próximo... Episódio... De Persona Scrooge. Tchau, tchau!